É como o olho precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba, a barba de arão, que desce sobre a gola das suas vestes, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Glórias a Deus! Irmãos, a gente precisa dar uma regredida aqui para a gente saber por que esse Salmo foi escrito. Ele pertence aos Salmos, ele tem o nome dos Salmos de Cânticos dos Degraus, ele pertence ao conjunto de Salmos de Cânticos dos Degraus, e esse Salmo, ele nos dá uma grande ideia de que quando Israel chega em Canaã, sob o comando de Josué, o povo, logo após a morte de Josué, o povo começa a ficar disperso, o povo começa a se envolver com tantas práticas diferentes e tal, e começam umas brigas entre eles, aí tem juízes de um lado, tem outros juízes de outras partes de Israel, e até que Israel se junta e fala, não, nós queremos um rei. Então eles pedem um rei e vai ser o rei Saul, vai ser esse rei que eles terão. Então ele não é um bom rei, durante o seu reinado muitas coisas vão acontecer, que não são do agrado de Deus, e ele também vai permitir muitas práticas que também não agradam a Deus. Aí, depois da sua morte, tudo assim bem resumido, depois da sua morte vai entrar Davi, Davi, estava umas guerras internas, umas coisas terríveis, aí Davi ele vai assumir, mas ele assume, na época da sua, dele assumir, só Judá vai assumir, vai aceitar Davi, somente Judá, as outras onze tribos não vão querer ficar com ele, vão ficar com o Esbozete, que é filho de Saul. Então nessa, nessa inteirinho, o que vai acontecer? Judá vai ficar apenas, Davi com Judá, lutando contra essas onze tribos, e ele vai vencer, ele vai vencer essas onze tribos, que coisa interessante. Aí sim, aí o domínio de Davi vai ser sobre todas as tribos, todas as tribos, aonde que vai reinar a paz, onde que vai reinar a tranquilidade, aonde que a adoração vai ser voltada apenas para o nosso Deus, o único Deus. Então, cremos que esse Salmo, ele é escrito neste momento, porque todos vão ver o valor da união, o valor da unidade, o valor de estarem juntos num só propósito, isso vai ajudar muito a Israel. E Israel vai crescer em todas as áreas, em todos os sentidos, sob o domínio de Davi. Então, o que nós podemos refletir para os nossos dias? Nós também precisamos estar unidos. É até muito oportuno essa mensagem, por quê? Porque nós estamos aqui, e tem várias igrejas aqui representadas na vida dos irmãos. Uma só fé, é bem verdade, mas está aqui representada várias igrejas, e vale a pena, então, nós frisarmos o seguinte, que nós precisamos estar firmes, estar comparecendo aos cultos, estar juntos num só propósito, porque juntos nós somos mais fortes. Eu costumo dizer o seguinte, se você arrancar um dedo da sua mão e colocar num cantinho da sua casa, dentro de três dias você não pode nem chegar perto, ele vai estar muito mal cheiroso. Mas aqui na sua mão, garrada como um membro, ligado ao corpo, ele vai durar 70 anos, 80, 90 anos. Meu pai está lá em Rio Pomba com 94 anos, faz 95 agora em março, todo saudável. Então, um membro ligado ao corpo, ele vai durar muito, mas se o membro se isolar, ele não vai durar, ele não vai durar. Os obstáculos que ele estará enfrentando, ele estará enfrentando sozinho, então, certamente, ele vai ter um baque maior. Mas quando estamos unidos, uns orando pelos outros, aí sim, certamente, Deus vai estar fazendo algo muito maior. Então, sempre Deus se importou, não somente com alguém isoladamente, mas ele se importou. Como ele se importa com o povo de Israel, nós descemos de lá e vimos uma provisão muito grande de Israel. Nós já ouvimos que aquele monte está sempre coberto de gelo, tem sempre gelo ali, e que é uma provisão de Deus. que ali, o que acontece? Aquele gelo, ele vai infiltrando na terra e vai mantendo a terra e os lugares mais áridos têm água também no seu subsolo, porque dali desce a água para poder... Abastecer a Israel. Abastecer a Israel. Então, é muito interessante isso. Então, o nosso Deus é um Deus de provisão. Então, o que nós devemos fazer? Assim como diz o último versículo, assim como o Monte Hermon, ele faz essa referência, o salmista faz essa referência, e no último versículo, ele diz assim, como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, ele está dizendo o seguinte, que a união, como diz o primeiro versículo, a quão bom e quão suave é que os irmãos vivem a união. Então, essa união, ela vai promover isso. E aonde está a união, Deus se agrada. Deus se agrada, porque ele, como eu costumo dizer, antes de ser um Deus de regulamento, ele é um Deus de relacionamento. Ele quer se relacionar com o seu povo. Então, que fica essa palavra para os nossos irmãos, você que às vezes pensa em se isolar, em ficar tranquilo na sua casa, despreocupar com se comparecer nos trabalhos, não faça isso. Abrace a vista camisa do seu ministério, abrace a causa. Por quê? Porque você vai estar unido com outros irmãos que estão pensando da mesma forma em crescer, em praticar boas obras, em trabalhar, em exaltar o Senhor em tudo. Tá bom? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, muito obrigado pela atenção. Vamos orar. Vamos orar ao Senhor. Neste momento, você vai fechar os seus olhos, vai ligar no trono da graça, de onde vem as grandes bênçãos do Senhor para nossas vidas. Então, faça isso agora. Exponha o seu coração. Como já foi dito aqui nessa caravana, não precisa de palavras bonitas, não precisa de algo que venha a ser tão notório na sua oração, mas que haja sinceridade na sua oração. Faça isso, então, em nome de Jesus. Querido Deus e Eterno Pai, nosso Deus, queremos neste momento te agradecer, meu Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Pai, e também por esta experiência maravilhosa, Senhor, que tivemos. Nós vimos ali, Senhor, algo que para nós, Senhor, parecia impossível, mas o Senhor tornou possível e nesta manhã nós vivenciamos algo tremendo ali, Senhor, reconhecendo como provisão do Senhor. Ó Deus, venha nos ajudar, venha nos abençoar, meu Senhor. Abençoa, Deus, que essa palavra ache guarida nos corações, meu Deus, e que a sua mão, ó Deus, esteja estendida sobre este povo. Pai querido, e que cada ministério, Senhor, aqui também representado, cada família, Senhor, sejam abençoadas. É para a glória do Senhor que nós oramos, ó Deus, crendo sempre na sua providência. Venha nos ajudar, Senhor, fique conosco. Obrigado, Senhor, por esta grande experiência e nos ajude, Senhor, a termos dias e experiências maravilhosas enquanto estamos aqui, Senhor, porque assim o Senhor deseja para nós, porque somos filhos do Senhor. Reconhecemos o Teu Filho como Salvador e hoje estamos livres da condenação que está para vir, mas damos graças ao Senhor, porque tudo provém do Senhor. muito obrigado a Deus, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém! Graças a Deus! Gente! A maior viagem da sua vida, EPI Turismo, viaje conosco! Isso!